E ele inclusive fez como a gente recebe as instruções oficialmente pelo e-mail do projeto, que é psilpoetica.gmail.com E ele insistentemente deu mandato, porque ele estava com outra relação com outros seus, aí ficava aquela coisa sem acontecer e acabou com o nome do livro. E ele ficou com o título equivocado, a programação de 2018. Mas hoje, esse ano, ele mandou oficialmente pelo e-mail, como é de praxe, com todos os outros participantes que participam já há 32 anos. Então o título está correto, ele está fazendo o lançamento com a gente, ele que tem atividade permanente, buscando dialogar, registrar, usar a internet. Ele não faz feito views, ele faz os registros, não é como quem atropelou a política brasileira, mas ele está registrando as ações culturais. E daqui com a gente, vamos chamar meu parceiro aí, na cena desde 2018, Bruno Black. Siga aí, meu querido. Siga aí, meu querido. Ativista permanente, ocupando todos os espaços. Vou fazer, vou poder fazer um assunto da minha mão. Ele disse que o negócio passa certo. Não, mas eu não gosto. Eu estou brincando, gente. Eu não gosto. Vou ler aqui antes o poema do Bruno, que diz, como eu não percebi que você não me amava. Aí ele já está te amando. Como eu não percebi que você tinha outra pessoa na cabeça. Me deitava com você, como se você estivesse ali. E você parecia estar. Mas quem somos nós para ler os pensamentos de alguém? Mas eu quis pagar o preço. Eu quis ler os seus. Quis saber de tudo. Quis desvenar seus segredos. E agora sofro. Sofro sem saber por onde eu começo a segurar a minha cara. Mas por que tanta farsa? Mas por que tanta mentira? Mas por que tanta hipocrisia? Mas por que recomeçar no livro? Mas por que me entregou seu Edredom? Você foi injusto. Você foi cruel. Não me disse nada. Um beijo novo. Não disse nada, mas continuou, né? E me deixou alimentando o sentimento que hoje me faz mal. Que me aprisiona você. Que mesmo não mais te pertencendo, me faz ainda ser teu. Me livre desse carmo. Visto que você não ama ninguém. Nem assim mesmo. Eu me envolvi com você. Quis fazer parte da sua vida. E te entregar tudo. Coloquei tudo na sua mão. E quando eu ia iniciar essa conquista. Você me disse com sua gesta. Que não me amas. Como eu não percebi isso antes? Como? Como eu não percebi que você não me amava. E não me venha com essa desculpa. De que sou sensível demais. Primeiro de outubro de 2004. As nove e quinze. Obrigada. Bom, já que eu só tenho quinze minutos, graças a Deus tem isso, né? Tem menos que a gente tem até menos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Já vou estar no que vem. Se Deus quiser. Eu vou recitar minhas poesias. Que é o que eu mais amo fazer. Eu vou começar com uma... Quero falar uma coisa muito bacana pra vocês. Cheguei dia treze. Eu trouxe uma mala. Tem uma mala ali vermelhinha. Acabaram todos os meus livros pela rua, pelo ônibus. Só que essas duas cópias eu nem coloquei ali. Quem quiser eu aproveito. Eu vou começar a recitar a poesia do Limpé das Inglês. Porque eu tenho um lema. Quem nunca teve perdas inglês, que ative o próprio coração. E a poesia se chama... Sacrificou o meu coração. Erramos juntos. Somos tão cabeça dura que fizemos, que fazemos dos nossos medos o fim dessas voltas tão sonhadas. Deixamos o nosso tempo parado por tantas impulsividades e não crescemos. E tão pouco compartilhamos momentos maravilhosos em vida. Acorda. Tô tentando. Tenta ser menos. Tô tentando. Tenta tentar, sem ser tentada parar de errar, senão não vamos parar de se amar. Sabe quando sabemos que podemos vencer juntos e não conseguimos enxergar isso nem separados? É o mais fácil. Vamos tentar se amar com a coragem de um guerreiro. É melhor do que um de nós sacrificando os nossos corações por orgulho e insensatez. A não ser que eu, filho, eu, por ser louco por ti e esteja viajando a um sentimento que não existe mais. Sinto isso. Me faz favor. Sacrifico o meu coração. Eu não quero sofrer mais por ninguém. E se não for pra ver do seu lado, arranca-me também o outro lado da vida, da alma. Já que eu não consigo viver sem me fazer essa forma. Seja forte, ou forte, ilude comigo, ou sacrifica o teu coração. Obrigado, gente. Olha a contagem aí. Paldade está na cabeça de vocês. Eu sou uma pessoa muito pura, tá? Eu vou provar que vocês todos só pensam besteira. Ok, gente? Ok, gente? Ok. Estou bem morrendo, né? Olha isso. Uma poesia se chama Bota na minha, que eu boto nas coisas. Bota na minha boca. Bota. Agora. Vem. Abre a minha boca e... Bota. Ela é grande. Dá pra chupar bem. Bota devagar e com carinho, pois você é um homem sensível. Amor. Coloca em mim. E pra mim, que não tem pra ninguém chupar. Por favor. Vem. Coloca na minha boca. Sem embalagem. Abra a minha boca e coloca pausadamente. Lubrificada pela sua cerveja gostosa na sua boca, na nossa boca. Coloca lá dentro. Meu adentro. Meu adentro. Coloca essa bala. Essa bala dentro da minha boca. Com muito apoio, com muito jeitinho. Porque você precisa colocar na minha, que eu coloco na sua. Pensava besteira, né, gente? Ok, obrigado. Agora a última pra finalizar. Olha, eu esqueci, não estou seguindo. Então, as pessoas ficam perguntando assim. Bruno, você é um cara da periferia. Eu moro numa unidade com uma seia em Realengo, no Rio de Janeiro. Por que você quase não fica falando? Tem um tom de tiro, currada, bomba. Aí eu resolvi mostrar pra eles que eu também não sei fazer poesias de periferia. E aí eu resolvi trazer a poesia e chama Apaga a Luz, Anoiteceu a Sua Alma, Junto com a poesia, Cala a Boca Trabalhando. Hum, hum. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mente! Sinto muito pelo seu olhar, portanto, plantando essa arma que é tão preta como o teu sangue. E no próximo piscar, seria igual o seu... Tiro. 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 Tiro-me daqui sem que me permitam e humanamente mente me trata como lixo. Eu nem preciso dizer que na minha torneira desce abundância esgoto. Se eu tivesse nome ou sobrenome, pouco importaria, pois você nunca quis saber. Sobe meu morro, entra na minha casa, faz seus medos e seus trufos E sem perder tempo, te assina a minha moral de testarmos o seu reinado. Quem quiser a consolação, vai no Facebook. Meu Senhor, travo aqui Sobremesa No olhar Sobremesa No olhar Sobremesa No olhar Sobremesa Sobremesa